O Banco Central aqui no Brasil ontem cortou a taxa básica de juros para 2,25% ao ano e ao mesmo tempo sinalizou que tem pouco espaço para ir muito além disso. Ele cortou a taxa básica por um motivo simples, o desemprego é muito elevado e isso faz com que as projeções de inflação para 2020 e 2021 fiquem muito abaixo do centro da meta, portanto tem espaço para corte de juros. Mas ao mesmo tempo ele está preocupado com a dinâmica de dívida do governo que pode assustar o investidor e com juros muito baixos simularia uma saída de capitais no Brasil, pressionando o câmbio, o custo das empresas e a inflação. Daí a cautela do Banco Central. É isso, nos falamos.